Música Fala em molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera Mais uma vez para falar sobre o PES 2020 aqui no canal Porque como vocês bem sabem né galera, nem todo jogo é perfeito Então eu pude sim jogar algumas partidas do game e eu trago sim para vocês as coisas que mais me incomodaram Que na minha opinião são os principais defeitos do PES na gameplay, sim na jogabilidade Coisas que me incomodaram muito e que precisam sim ser alteradas nas próximas atualizações Então bora lá para o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo de PES 2020 e também FIFA 20 E bora lá! Bom pessoal, só quero deixar claro porque sempre tem gente que se ofende né cara Se nós não falamos bem do jogo, a galera fica brava Mas calma galera, eu não estou fazendo esse vídeo com a intenção de denegrir a imagem do PES Não é o fanboy de FIFA falando mal do PES, não! Eu estou fazendo esse vídeo como forma de feedback para o Konami saber o que alterar Lembrando que esse vídeo é somente baseado na minha opinião, eu não peguei opinião alheia né Eu vou falar coisas que na minha opinião me incomodaram demais na gameplay Então lembrando, não é uma crítica, mas sim é um vídeo feedback para nós falarmos o que ainda está de errado no jogo É claro que como eu falei para vocês no vídeo de ontem, eu não vou criticar muito Porque é claro que um jogo sempre vem com muitos defeitos Só que através de suas atualizações, esses defeitos vão sendo corrigidos Então esse vídeo é um feedback para a Konami meio que saber, entre aspas, o que mudar para as próximas atualizações Então já deixa o seu like, vamos tentar fazer esse vídeo ter uma grande repercussão Embora esse vídeo seja baseado na minha opinião, muitas pessoas concordam com ela Porque eu vi em muitos grupos, muitas páginas, pessoas reclamando dessas mesmas coisas Então sim, são coisas que precisam urgentemente de uma alteração E quais são elas? Primeiramente, é claro, vamos falar um defeito que está presente na vida inteira do PES né cara Em todo o PES isso esteve presente e é claro, todo ano eles falam que vão mudar Mas isso ainda continua no jogo, que é o que? São faltas bobas Sim galera, isso dá, mano, enfurece demais a comunidade Isso estava muito em cunho, muito impacto cara No PES 2019 não foi corrigido, ficou até o final de vida Lançou as 6 DLCs e isso não foi corrigido Então qualquer coisa mesmo que você tire a bola antes Se você triscar no jogador adversário, é falta E o PES 2020 embora esteja com um pouco menos de impacto do que no PES 2019 Isso ainda assim está presente Foi uma coisa que foi muito criticada na versão demo E a Konami falou sim, eles mesmos se pronunciaram falando que isso haveria alteração Mas pelo que parece, esse problema ainda está presente Eu não sei pelo que se deve isso né pessoal, porque no FIFA as faltas são bem realistas né Mas no PES, se você tocar no outro jogador, mesmo que você tire a bola Se você tocar no outro jogador, ele vai fazer uma animação caindo e vai ser falta Eles tem que ver que o futebol é contato Então não é qualquer contato que se difere a falta Então eles tem sim que arrumar esse ponto Eles falaram que iria arrumar para a versão final Eu vou falar para vocês que está um pouco melhor do que na demo né, na versão final Porém, ainda precisa de uma melhora ainda maior Bom, vamos aproveitar o gancho Vamos aproveitar que nós estamos falando sobre faltas né galera Vamos falar o que acontece depois da origem da falta Beleza, acontece a falta boba, só que o que acontece depois? A cobrança da falta né, obviamente E uma coisa que está acontecendo muito, principalmente nos modos online Eu quero deixar claro que eu não fiz muitas partidas online Eu fiz muito mais partida offline Então, mas eu estou falando de mecânica em si pessoal Então não se difere offline e online Então vale para os dois Que são muitos gols de falta cara Isso é de longe a maior reclamação da comunidade Está saindo gol de falta adoidado mano Qualquer falta que você pega ali, se você der a força certa Vai para o gol velho Tu pode pegar o cara que tenha 50 de batida Ou o cara que tenha 80, 90 Sim, vai para o gol E o goleiro, mano, na maioria das vezes é indefensável né cara O goleiro nunca vai pegar Se você medir a distância, colocar, vamos dizer que o ângulo certinho, bem ajustado E a força certinha Cara, tu vai marcar gol E isso realmente é muito irrealista Por que mano, a batida está dando a força Mas bom galera Isso tem que ter diversos fatores que impliquem no gol de falta E não só a força ideal Porque eles tem que levar em consideração o tempo O tempo, se está frio, se está chovendo Se o jogador é bom batendo falta Se aquele é o estilo dele de bater falta Se o goleiro é bom pegando falta Mas isso não é levado nada em consideração Se você der a força ideal Colocar no ângulo certo Você vai fazer o gol E isso a galera está reclamando demais Para vocês terem ideia Eu estou fazendo uma Master League E eu acho que eu já fiz uns 10 gols de falta né cara Inclusive eu trouxe o tutorial de falta aqui para vocês Se você não viu Dá lá uma olhada Que se você pegar essa minha prática cara Você vai fazer muitos gols de falta também Uma coisa também que na minha opinião está com muito impacto né pessoal Que é muito negativo São os atrasos no comando Eu falei isso para vocês no vídeo de ontem Porém É um dos efeitos que ainda se apresentam no PES 2020 No PES 2019 não estava muito assim Mas no PES 2020 na minha opinião está com muito isso Como assim Manoelba? Bom Na minha opinião galera Vocês apertam sim para fazer o passe Vamos supor um passe Um drible Tem um atraso de uns 2 segundos para o jogador fazer E isso num jogo que é rápido Num jogo que é online Num jogo que é pegado Isso faz muita diferença Porque se você pegar para correr Tipo vamos supor Tu está correndo assim Em um campo livre Campo livre não Vamos supor que vocês tenham um corredor livre Vocês estão correndo Então se vocês deixarem para o último momento Para fazer o passe O passe não vai rolar Porque o cara demora muito para fazer o passe Provavelmente ele vai ficar jogando uma bola lá para frente E depois que ele vai fazer uma animação Depois dele jogar a bola lá na frente Que vai se executar o passe Isso uns 2 ou 3 segundos depois De você ter apertado o botão Então isso realmente prejudica demais na gameplay Isso eu percebi com muito impacto Seja no passe No chute Mas é mais no passe Cara no passe está tendo muita demora Para ser feito O jogo tem que ser rápido Tem que ser fluido Mas no PES 2020 Infelizmente os passes estão sendo feitos Com muito atraso Isso já é um gancho Para falar o próximo Para vocês pessoal Que além dos passes Outra coisa que também está com muito impacto Eu acho que isso realmente Fere nos passes Eu acho que isso também interfere Para os passes estarem lendo Porque na minha opinião O jogo ficou muito enfeitado Como assim o jogo ficou muito enfeitado? Eles colocaram muita animação Que é desnecessária Como assim? Bom Ontem aconteceu um lance comigo Que eu não gravei Mas eu vou Falar aqui para vocês já imaginarem Como é que funciona Tipo Eu estava lá com a bola pintando no ataque A bola veio cruzada O jogador cabeceou Só que ele cabeceou meio desequilibrado Aí a bola Beleza Ele cabeceou A bola ficou pingando na área Só que ao invés dele ir lá E chutar a bola Ele ficou fazendo a animação De caindo para trás E aí não deu tempo De ele finalizar E eu acabei perdendo o gol Mas vocês podem falar Bom Manoelba Mas existe isso O jogador Ele nem sempre tem o melhor equilíbrio Mas uma coisa que vocês tem que levar em consideração É que se Vamos supor que é a vida real O cara está desequilibrado Mas tem aquela bola pintando na área Tu acha que ele não vai fazer o possível Para ir lá e chutar a bola? Então infelizmente No pass eles não tem muita inteligência artificial Nesse sentido Então se eles fizerem uma animação Eles não irão misturar com outra Ele vai terminar a animação Depois que ele terminar a animação Caindo para trás Aí sim que ele vai ir atrás da bola E isso é uma coisa que é muito ruim Principalmente para quem joga profissionalmente Porque eles não misturam animações Vamos supor O cara está caindo Ele não vai ver a bola ali Vai parar a queda no meio Tipo ele está desequilibrado Andando para trás Ele não vai parar aquela animação no meio Para ir atrás da bola Ele vai terminar a animação Ele vai lá caindo para trás Beleza E depois ele vai em cima da bola Outro lance também que acontece muito É aquela bolada no saco Mano a animação que está no pé 2020 É muito demorada E vamos supor que você toma a bolada E a bola fica pingando ali na tua frente Você vai assistir aquela animação Até o final Aqueles 5 segundos de animações Só depois que a animação acabar Que o jogador vai partir para cima da bola Isso é uma coisa muito negativa Eles tem sim que mesclar as animações Vamos supor O cara tomou a bolada Mas beleza Ele está sentindo aquela dor Mas se ele vê que a bola está ali na frente dele É claro que ele não vai deixar o outro jogador pegar Ele vai interromper a animação no meio E vai atrás da bola Mesmo que esteja com dor Futebol é assim Mas isso infelizmente não acontece No pé 2020 Outra coisa também Que eu vi muitas pessoas falando Que estava muito melhor na demo Do que na versão final Que é o que? São os dribles Sim, os dribles na demo Estavam feitos com muita fluidez Eles estavam feitos com muita velocidade Cara, eu pegava o Cristiano Ronaldo Ou o Messi Eu saia costurando aquilo tudo E era muito da hora Não é que eu não estou falando Que o jogo tem que ser fácil Mas agora está com um atraso de drible Eu vi muitas pessoas reclamando Que na demo estavam muito melhores Estavam feitos com muito mais facilidade Estavam bem mais fluidos E agora o pé 2020 parece um pouco mais com o 19 Que tem aquele atraso na execução dos dribles E eu vi muitas pessoas reclamando desse ponto Inclusive teve alguns caras que eu acompanho Que eles falaram sim isso E falaram que por enquanto Até a Konami atualizar isso Até a Konami corrigir esse problema É melhor sim usar o drible no manual Que vocês vão ter uma melhor resposta Então pelo que parece Por mais um ano a Konami sim É pior algumas coisas da demo Eles vêm com a intenção de melhorar Mas algumas coisas que estavam presentes na demo Que eles retiram ou mudam Ficam piores do que estavam anteriormente Então isso é uma coisa bem negativa né pessoal Mas eu acho que a Konami vai melhorar isso Porque a galera está reclamando muito Desse atraso na execução dos dribles Porque vocês fazem o drible E o cara faz o drible em câmera lenta Ele demora para fazer o drible E na maioria das vezes não dá certo Vocês não tem uma boa resposta Do qual drible você quer executar Naquele certo momento Então sim eu acho que isso será corrigido Então é um dos principais pontos Que mais merecem sim alteração Outra coisa que eu falo para vocês pessoal Que é assim o que a Konami falou Que vai mudar já Então fique tranquilos Porém por esse ser um vídeo Para falar sobre os defeitos do jogo Sobre os problemas que ainda estão presentes na gameplay Eu falo para vocês sobre os espaços vazios Bom uma coisa que eu não sei se é impressão minha É que o campo parece estar maior Eu falei isso para vocês no vídeo de ontem Mas essa impressão que me causa E vocês também provavelmente né É por causa da câmera que ela está mais ampliada Ela está mais longe né do campo Então parece sim que os jogadores são menores E o campo é maior Isso é fato né galera O campo é muito grande mesmo Em comparação aos jogadores Os jogadores são miúdos dentro do campo Então isso está certo Eu não estou criticando esse ponto Mas algo que eu critico né pessoal São os espaços vazios Isso fique tranquilo Que a Konami já confirmou Que irá mudar Porém eu vou citar para vocês Da mesma forma Que é sim aqueles espaços vazios Vamos supor É como o campo está muito grande né Vamos dizer assim Os jogadores não ficam muito espertos Para ver um jogador passando por um lado Para marcar o outro jogador Que está passando lá do outro lado Eles tem que ficar mais ligado nisso Mas eles não ficam né pessoal Eles estão tão de olho na bola Eles estão marcando a bola E esquecem os outros jogadores Então ficam muitos espaços vazios Então algo que está acontecendo muito Principalmente nos modos online É o cara pegar da defesa Com um passe Vamos dizer que com três passes Eles chegam ao gol Como assim? Eles pegam da defesa Fazem um passe para um jogador Do meio de campo Que tem um corredor livre né cara Um corredor de 20, 30 metros E mandam um passe para um jogador Do meio de campo E ele já vira Já vê o centroavante passando Ele já manda uma bola enfiada por cima De acesso ao centroavante É gol Então são esses os espaços vazios Que eu estou falando para vocês Se você jogou o passe Seja offline ou seja online Você se identifica Com o que eu estou falando Porém Esse é um ponto Que a Konami já confirmou Que irá mudar Já na DLC 2.0 Que sai no fim do mês que vem Outra coisa que eu falo Para vocês também pessoal É que Eu não sei se isso é impressão minha Mas eu vou tentar explicar O que é essa minha impressão Que as vezes Parece que tem um campo de força Que separa o atacante Do seu zagueiro Como assim Se tem um atacante Ele está marcando a bola Ou ele está Com a bola dominada Sei lá Mas ele não está em velocidade Ele está dominando a bola assim Mesmo que na marcação Assim procurando a melhor opção Vamos dizer que parece Que tem um campo de força Que separa o seu atacante Do zagueiro Porque o zagueiro O zagueiro não toma a frente Ele não coloca o corpo Ele não põe o pé Não cara Ele fica ali acompanhando Beleza Ele não faz nada E mais Se você apertar para dar o bot Como é aqueles 2x né Velho Ele vai dar um bot long E vai fazer a falta Mas se você Tipo Não tem um botão Que nem o FIFA no quadrado Que ele dá um bote assim Puxa a bola Não No FIFA No PS atualmente Parece que tem um campo de força E vamos supor Você está assim Aí você está lá botando para marcar O cara vai ficar assim Beleza Com a mão nas costas do atacante Ele não vai dar o bote Aí consequentemente O atacante vai ter mais espaço Vamos supor que o atacante Pega assim e gira O teu zagueiro Vai ter um lag na mente dele Que ele não vai conseguir Botar o pé Ou interceptar a jogada Então é mais ou menos Isso que acontece né pessoal Meio que tem um campo de força Um lag na mente dos seus zagueiros Isso aconteceu muito comigo cara Eu botei sim para o jogador Ir lá marcar o atacante Porém Ele tinha meio que Um atraso mental Ele não conseguia marcar E acaba que Se for um contra um Seu zagueiro vai levar a pior Principalmente se o outro O atacante estivesse com as costas Ele vai fazer o giro E seu zagueiro Não vai perceber o giro E só vai tipo Correr para recuperar a jogada Bem depois E isso Muitas vezes né Te prejudica E o faz tomar o gol Então isso é uma coisa Que precisa sim Ser alterada E por último pessoal Vamos falar de uma coisa Que foi muito criticada Pelas pessoas Pela comunidade E por mim também Eu percebi que os passes Estão muito Muito desregulados Como assim desregulados? Mesmo que você jogue Vocês podem falar Não mas o manual é assim mesmo Mas mesmo que você jogue No assistido Muitas vezes vocês não tem Muito controle do passe Seja em questão de força Ou direção Vocês não tem muita opção Para onde vocês querem fazer o passe Vocês fazem um passe Muitas vezes ele sai fraquinho Ou ele sai por uma direção Que você não colocou Mesmo que você jogue no assistido Muitas vezes o passe Fica muito manual Isso é uma coisa Que precisa sim Ser alterada Porque tem gente Que não gosta De jogar no manual Tem gente que gosta De jogar com uma certa assistência Então isso precisa sim Ser encontrado Melhor equilíbrio né pessoal Porque os passes Ainda na minha opinião Estão bem desregulados Em relação a Demo A Demo estava melhor Nesse sentido O lançamento do PES Veio com esse problema Ou os passes são feitos Muito fracos Não condiz com a força Que você colocou Com a potência Ou é feito em uma direção Totalmente aleatória E isso é uma coisa Bem negativa E aí pessoal E aí Vocês concordam comigo Você acha que esses Que esses problemas Precisam sim ser corrigidos Lembrando Quero deixar claro Porque tem gente Que se ofende né cara Esse vídeo não foi Uma crítica para o jogo Curti demais o jogo Estou viciado no PES Porém tem aqueles pontos Como vocês sabem Nem todo jogo é perfeito Então tem aqueles pontos Que ainda precisam ter ação Então eu achei legal Fazer esse vídeo Não de forma crítica Não é um fanboy de FIFA Falando mal do PES E sim um vídeo feedback Falando que ainda assim Precisa de melhor Ok Eu quero fazer um vídeo Para falar as melhoras Que precisam ser feitas Então eu tenho certeza Que a maioria de vocês Concordem comigo Mesmo que você seja Um amante do PES Você acha sim Que ainda assim Mesmo que o jogo Esteja quase perfeito O jogo ainda assim Apresenta alguns problemas E se esses problemas Que eu falei no vídeo de hoje Forem corrigidos O jogo vai chegar perto Da perfeição Para a comunidade né véi Porque tem gente Que curte PES Tem gente que curte Vivo Então a galera que curte PES Se esses problemas Forem corrigidos Teremos sim Um melhor equilíbrio Lembrando que eu não falei Do modo online Eu falei da mecânica Da gameplay Eu não falei sobre handicap Ou algo do tipo ok Eu falei sobre a mecânica em si Que precisa ser melhorado Tanto para o modo online E para o modo offline também O que você achou? Você concorda? Você acha que tem mais Algum outro problema Que precisa ser corrigido? Deixe aqui nos comentários Vamos fazer esse debate Vou ficando por aqui Pessoal Se isso é tudo 10 de sete da manhã Tem mais um vídeo Então fica de olho no canal Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou Falou Se inscreve no canal Se inscreve no canal